Nesses últimos dias do ano, com a graça de Deus que nos conduziu ao longo desses dias, nos reunimos hoje para contemplar o Evangelho que nos é oferecido como alimento espiritual. Ele nos apresenta um relato que ilumina nossos corações com a sagrada narrativa da apresentação de Jesus no templo. E esta passagem é uma fonte inesgotável de lições e inspirações para as nossas vidas. Hoje celebramos também a festa da Sagrada Família. Somos convidados a refletir sobre os alicerces que construímos em nossa fé, sobre a importância da obediência amorosa a Deus e sobre a abertura à ação transformadora do Espírito Santo. Que este Evangelho nos guie ao encerramento deste ano e nos inspire para o novo que se inicia. Agora é claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 31 de dezembro de 2023, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículos do 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Ouvido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação. Que preparasse-o diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos, é com muita alegria que chegamos ao último dia do ano. E faça um comunicado importante lá no canal Reavivando Histórias. Foi postado uma mensagem muito especial de fim de ano. Acompanhe. O link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Acompanhe e também compartilhe. Agora, queridos, hoje, além de ser o último dia do ano, celebramos a festa da Sagrada Família. Somos desafiados a avaliar como vivemos também nossas relações familiares, comunitárias e espirituais. E as lições deste Evangelho nos convidam a construir alicerces sólidos em nossa fé, a buscar a simplicidade e a humildade, a cultivar a vida de oração, estar abertos à ação também do Espírito Santo. À medida que nos despedimos deste ano, olhemos para a Sagrada Família como o farol que ilumina nosso caminho. Vejamos hoje no texto, Maria, José, também nos é apresentado Simeão, Ana. Eles não são personagens distantes. São modelos de fé, de confiança em Deus, que podem inspirar cada um de nós em nossa caminhada pela vida. O Evangelho nos transporta, queridos, ao momento em que Maria e José apresentam Jesus no templo, cumprindo, claro, as prescrições da lei de Moisés. O velho Simeão, movido pelo Espírito Santo, reconhece em Jesus o Messias esperado, profetiza sobre ele e sobre Maria. Também a profetiza Ana, mulher piedosa, dedicada ao serviço no templo, une-se ao reconhecimento do Messias. E neste contexto, é interessante observar como a Sagrada Família cumpre com zelo as práticas religiosas da época. Obediência à lei, a participação na vida comunitária e a abertura à ação do Espírito Santo são aspectos fundamentais que permeiam este relato. Isso nos leva, queridos, a uma reflexão sobre a importância também de cultivarmos essas mesmas virtudes em nossas vidas. Ao longo deste ano que se encerra, enfrentamos, claro, desafios, alegrias, incertezas, mas a Sagrada Família nos aponta o caminho da fidelidade a Deus mesmo nas situações mais simples do dia a dia. O exemplo de Maria e de José nos inspira a cumprir com diligência nossas responsabilidades familiares, sociais, claro que sempre à luz da fé. E a relação entre o encerramento do ano e a festa da Sagrada Família nos convida então a avaliar como vivemos nossas relações familiares, nossas relações comunitárias. Assim como a Sagrada Família, somos também chamados a ser testemunhas do amor, da compaixão, da solidariedade em meio aos desafios do mundo contemporâneo. A Sagrada Família, queridos, ao se submeter à lei e às tradições religiosas, então nos ensina a importância da base sólida da fé em nossas vidas. E claro que nesse sentido nós podemos fazer um paralelo com a orientação que a palavra sempre nos oferece. Nos oferece um referencial teórico para compreendermos a fé cristã. Claro que, além de uma referência, deve ser aplicada, vivida no dia a dia. A obediência à lei, queridos, não é como um fardo, mas como expressão de amor a Deus. É um dos pontos-chave do Evangelho de hoje. Em nossa vida, muitas vezes, nos deparamos com normas, princípios que podem parecer exigentes, mas ao compreendê-los como expressão do amor divino, encontramos sentido, plenitude em nossa vida. Ao considerarmos as lições deste Evangelho em relação ao nosso próprio caminhar, percebemos, então, a importância de construir uma vida de fé sólida, baseada no compromisso com os ensinamentos de Cristo. Assim como Maria e José, nós também somos chamados a apresentar a Jesus no templo, mas de nossos corações, a conhecê-lo como o Messias que guia nossos passos. Agora, para um pouco, pense. Neste ano que se encerra, quantas e quantas vezes nos deparamos com desafios que pareciam insuperáveis? Quantas e quantas vezes questionamos o sentido das dificuldades que enfrentamos? O Evangelho nos recorda que mesmo nas situações mais simples, Deus está presente, agindo silenciosamente em nossa vida. Ao olharmos, queridos, para a Sagrada Família, percebemos que a humildade, que a simplicidade, são virtudes que enriquecem nossa caminhada espiritual. Maria, José, sendo modelos de obediência e confiança em Deus, nos convidam a trilhar o mesmo caminho, confiando na providência divina, mesmo diante das incertezas. A apresentação de Jesus, queridos, no templo, também nos remete à importância do culto e também da adoração. Em nossas vidas, tão agitadas, é fácil perdermos de vista a necessidade de reservarmos um tempo para um encontro com Deus. só que a Sagrada Família nos lembra que a vida de oração, na participação na liturgia, são fontes de fortalecimento espiritual. O Evangelho de hoje não apenas nos convida também a refletir sobre a Sagrada Família, mas também a olhar para nossas próprias famílias. Quantas e quantas vezes negligenciamos a importância da oração em família, do diálogo, do perdão morto. A Sagrada Família nos ensina que a construção de relacionamentos saudáveis é um reflexo do amor de Deus em nossa família. E ao considerarmos também as lições deste Evangelho em relação ao nosso próprio caminhar, percebemos a importância de construir uma vida de fé sólida, baseada no compromisso com os ensinamentos de Cristo. Assim como Maria, assim como José, também somos chamados a apresentar Jesus no templo de nossos corações a reconhecê-lo como o Messias que guia nossos passos, como já dito. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Repito, precisamos apresentar Jesus no templo de nossos corações, reconhecê-lo como o Messias que guia nossos passos. Agora, queridos, outro aspecto relevante deste Evangelho é a presença do profeta Simeão, da profetisa Ana, ambos movidos pelo Espírito Santo, reconhecem a importância de Jesus na história da salvação. Este episódio nos convida a refletir sobre a sensibilidade espiritual, a abertura à ação do Espírito Santo em nossa vida, assim como Simeão e Ana, também somos chamados a cultivar uma profunda relação com o Espírito Santo. Ele é nosso consolador, nosso guia e ao permitirmos que Ele atue em nós, somos então capacitados a compreender os designos divinos para as nossas vidas. Então, queridos, neste último dia do ano, ao refletirmos sobre a Sagrada Família, somos desafiados a avaliar como vivemos nossas relações familiares, comunitárias e também espirituais, como já dito lá no início. As lições deste Evangelho nos convidam a construir alicerces sólidos em nossa fé, a buscar a simplicidade, a humildade, a cultivar uma vida de oração e também estar aberto à ação do Espírito Santo. E também, que ao iniciarmos um novo ano, estejamos revigorados pelos ensinamentos da Sagrada Família e busquemos construir lares, comunidades onde o amor, onde a paz e a justiça sejam os alicerces. Que nos aproximemos de Deus em oração constante e guiados pelo Espírito Santo, possamos trilhar os caminhos da verdade e da santidade. Que a Sagrada Família intercida por cada um de nós para que, à semelhança deles, possamos viver uma vida plena de sentido, construindo um mundo onde o amor de Deus seja a luz que orienta nossos passos. Amém. E claro, hoje, como não, colocar logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, a minha família, vossa é. E claro, também, sinta-se à vontade para agradecer por mais este ano que termina. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Obrigado por todas as conquistas, por todas as bênçãos, por todo aprendizado e abençoa este novo ano que em breve inicia. ó Senhor Deus, obrigado por mais um ano de vida. Hoje contemplamos Maria, José, a Sagrada Família de Nazaré, contemplamos também Simeão e Ana como modelos de fé, de obediência, conduzidos pelo Espírito Santo. Conceda-nos, Senhor, a graça de imitar a humildade de Maria e ela que acolheu teu plano com docibidade. A fortaleza de José que confiou em tua providência mesmo diante das incertezas e como a Sagrada Família possamos cumprir com zelo nossas responsabilidades familiares, sociais, cultivando sempre a simplicidade e a abertura à tua vontade. O exemplo também de Simeão e Ana nos inspira a buscar uma profunda relação contigo ao Espírito Santo, permitindo que tua luz ilumine nossos passos, que tua sabedoria nos guie em nossas decisões. E, Senhor, também ao iniciar um novo ano que nossas vidas reflitam os ensinamentos do Evangelho e nossas famílias sejam santuários de amor, de compaixão, onde a fé seja o alicerce que nos sustenta e, guiados pela Sagrada Família, possamos construir um mundo mais justo, fraterno, repleto do teu amor. Que a Sagrada Família interceda por nós, Senhor, nos ajude também a trilhar os caminhos da verdade e da santidade em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento, você que me acompanhou ao longo destes dias, deste ano, é sempre uma grande alegria, um privilégio, claro, ter a sua companhia. Faço novamente o convite, lá no canal Reavivando Histórias foi postado uma mensagem muito especial de fim de ano. Acompanhe, o link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Acompanhe e também compartilhe. Vamos também hoje rezar um Pai Nosso, um Pai Nosso agradecendo por mais um ano que termina, por tudo que passamos, por tudo que enfrentamos, que a graça do Senhor nos sustentou até aqui e continuará nos sustentando. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Novamente lhe agradeço pela companhia, pelo privilégio de ter a sua presença mais de um ano aqui em oração, aqui pelo canal Eviva, que possamos neste novo ano estar juntos novamente e lembrando, neste novo ano de 2024, muitas novidades estão por vir logo nos primeiros dias, melhor dizendo, nas primeiras semanas. Aguardem, vai mudar a vida de muitas pessoas, e conto com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço, que Deus te proteja, te ilumine, aguardo novamente a sua companhia no próximo ano, ou seja, amanhã, claro, que se assim, Deus permitir. Um feliz ano novo a todos. abonço, abonne-toi, um of